Produza mais, gaste menos e ganhe em saúde e nutrição. Esse é o lema de um trabalho realizado pela Emater na região de Santa Rosa. O que chama a atenção é a representação monetária que a produção própria de alimentos representa no orçamento familiar. O alimento que se colhe na propriedade representa a economia, dinheiro que não precisa ser desembolsado pela família nas compras do supermercado. Poder ir até a horta colher um tempero fresquinho ou até o pomar colher uma fruta do pé, apreciar com a família o alimento que ela mesmo produz não tem preço. Na verdade, ela tem valor, né? Concorda, dona Neuzana? Com toda certeza. Isso de tardinha, quando a gente está em casa, dá vontade de comer uma fruta, vai lá no pomar, tira do pé para comer, é outro sabor. Vai na horta, pega a verdura, traz para dentro de casa, tu sabe o que tu está comendo. É muito importante isso. Nós achamos, pelo menos, que o que nós comemos, a gente já sabe de onde vem. O que é produzido na propriedade resulta em uma mesa farta que representa saúde, nutrição e economia. Com o assessoramento da Imater, foi realizado um cálculo do que significa em valores, de acordo com o preço médio praticado nos mercados em Tuparendi ou de Vivem, aquilo que a família consome em alimentação durante um ano. São aproximadamente R$ 16.616,00. Deste total, a família produz alimentos para consumo próprio que somam R$ 15.343,00. Um valor que não precisa ser desembolsado. São mais de 14 salários mínimos que permanecem na propriedade para que se possa fazer outros investimentos. São 92% de autossuficiência alimentar. O essencial mesmo sai tudo daqui da nossa propriedade. É tudo da horta, da pomara, criamos galinha, porco, terneiro para o gasto da gente. E a gente daí produz as coisas, tudo que ela falou, daí o incidente, alguma coisa a gente vende e quando sobra, depende disso aí. Isso é a propriedade do meu avô, do meu pai e agora vai ficar para o filho e neto. Temos dois filhos e os dois filhos, eles também pegam a maioria das coisas também, o que é produzido aqui. Que tem um que mora na cidade e outro mora aqui pertinho de casa, né? Daí, aquele que mora na cidade, ele vem e pega bastante coisa, a maioria das coisas daqui de casa também, para eles consumirem. E eles também se sentem bem porque é coisa produzida aqui, que sabe que é uma coisa natural. Se fechar as portas da propriedade, a família se garante com o que produz. Na horta, a Neuzana destaca que é preciso valorizar a área que é destinada para a produção de alimentos da família. Primeiro a gente tem que colocar o adubo, esterco de gado, aí depois a pateia, aí ajeita a terra bem, aí depois planta. Mas aí só que, aí tem esterco de galinha também, que a gente coloca, esterco de peru. E daí vai, só que tem que carpir, cada semana tem que passar com a enxada para carpir, para deixar sem índice, né? Mas aí o produto vem bem também, mas tem que ter muito cuidado, tem que plantar ele assim, que chove também, né? Bem, mas o produto dá, só tem que se dedicar. Nós trabalhamos bastante junto. Eu e meu esposo trabalhamos na horta junto, a gente trata os bichos. Daí é tudo, a gente trabalha junto, né? Daí tem o nosso filho também aqui, que ele mora perto. Daí ele também ajuda, né? O mesmo acontece na propriedade de Dari e Lucilina. Eles dedicam parte de sua área para a produção de alimentos para o consumo da família, o que é motivo de satisfação. As verduras em geral, legumes, fruta, cada época, um pouco de cada coisa a gente produz aqui. Os pais dele sempre plantaram. A gente aprendeu com eles, né? Desde a infância, e eles plantando, e a gente ficou também na propriedade, né? Então a gente planta, porque a gente tem a área de terra, daí a gente precisa ir lá comprar, né? Então a gente planta o que a gente consome, né? A gente está seguindo, está ensinando os filhos da gente também, eles estão vendo, e se eles ficarem, né? Eles sabem também como dá para produzir as coisas, para não precisar comprar tudo, né? Quando a gente mora no interior, né? Eu sei que eu plantei, eu colhi, não tem nada... Às vezes a gente faz um almoço que não tem nada comprado. É tudo que a gente produz, né? Praticamente todo dia é assim, né? Sim, e os filhos de vocês têm que idade? Um tem 16 e um tem 14. Não refugam, ou o que tiver na mesa, eles comem, tá bom. Produção de alimentos para a subsistência, para a família, se traduz em amor, carinho e proteção. Pois além de produzir alimentos com qualidade, nutritivo, limpos, gera uma economicidade com qualidade de vida e renda que permanece na família. Além da satisfação, o casal comemora a economia. Economiza, a gente vai assim, a gente, porque a gente planta, daí a gente não dá, assim... Aquele valor. É, aquela importância, mas aí se tu vai ver, junta uma coisinha aqui, uma coisa ali, vai indo, se tu tem que comprar lá, tipo, na cidade, tem que ir lá comprar qualquer coisinha, isso é dinheiro, né? Às vezes um tempero, né, tudo. Às vezes a gente compra alguma fruta que não tem na época, né? A gente vê o quanto está caro hoje em dia, né? E daí, por que não produzir se a gente tem como produzir, né? É a maioria daqui. Porque a gente não consegue produzir, a gente compra, né? Tipo, farinha, arroz, com azeite... Oitenta por cento, eu acho que a gente... Se não mais, quase oitenta por cento que a gente produz aqui, né? A carne. A carne. Ovo. E daí eu faço, gosto de fazer muita coisa dentro, né? De casa, assim, coisa para as crianças comer, para as crianças, né? A gente faz tudo. É... Uma economia enorme. É um lucro que tu tem, tipo, como a gente está na atividade do leite, é um lucro que gera. A gente não conta, né? Mas se tu vai fazer a conta, é dinheiro que fica dentro, né? Na propriedade, né? Produza mais, gaste menos e ganhe em saúde e nutrição. Este é o lema do Programa de Segurança e Soberania Alimentar, que é realizado na região de Santa Rosa. As famílias de Conte e GERC estão entre as mais de 11 mil famílias que recebem assessoramento, em média por ano, através das atividades realizadas pela EMATER, propostas pelo programa. Ele consiste em ações de assistência técnica e extensão rural e social, que incentivam a produção de alimentos para alto consumo, de uma forma sustentável e diversificada. São apresentadas orientações em relação ao cultivo, manejo, preparo, conservação, cuidados e tecnologias que podem ser adotadas nas diferentes etapas de produção. A ênfase em 2020 é na produção e aproveitamento de morango, beterraba, mandioca, leite e incentivo à criação de suínos e à tecnologia de sistema de defumação de embutidos, bem como orientações sobre o acesso e o uso de água de qualidade.